Tchau a tutti, é, curtiu pra mais um vídeo do canal e hoje diretamente de Via Roma, do pior dia pra vir na Feira do Chocolate de Torino, domingo de tarde, tá lotadaça muita gente, mas é o que deu pra gente ver, mas tá bem legal né, os estandes estão bem lotados, dá pra caminhar um pouco, né, pra galera que não caminha, que tá passeando, enfim, e o que que é essa Feira do Chocolate? Festival de Chocolate, ele acontece todo ano, não aconteceu em 2020, 2021, por causa da pandemia, do Covid, é, mas agora voltou, e esse ano vai ser de 26 agora, começou o dia 26 de outubro, e vai até 6 de novembro, espera, vou pegar cola, sim, 6 de novembro, tá ali, das 10 da manhã às 11 da noite, se eu não me engano, e aí, como que é, é aqui na Via Roma, então, ó, aqui atrás, então tem vários estandes, e pra cá, peraí, 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 deixa que eu faço, por quê? Peraí, 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 per degustação, tem várias coisas, e venda de produtos principalmente, né, que a feira é basicamente mais pra isso. Ou girar a economia. Girar a economia, exatamente. Então, se você estiver em Turino ou se você vem a Turino até o dia 6 de novembro, vale a pena. Vale a pena. Passa por aqui, compre uns chocolates. Exato. Em questão de preços, a gente vai mostrar tudo pra vocês aí conforme a gente for passeando pela feira. Vamos ver o que a gente consegue mostrar, porque como a gente falou, tá bem lotado. Mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho pra vocês. É, vamos lá. Tem bastante opção de comida, de coisa frita, de chocolate, é passar de passamara. Vamos comer umas coisinhas aí e mostrar pra vocês, então. Vem com a gente. Tem a boa da linda, pra gente te mostrar. Crocante pistachio e mandorle bianco. Chocolate rubi. A gente adora. Vários estandes também com frutas com chocolate. Tem aquelas apílifas de festa ali, né? É. Ó, abacaxi com chocolate, pera com chocolate. Cedro na árvore. Cedro lá. Tartufos. Muitos tartufos. Papaya no chocolate? Papaya. Papaya. Ah, lá tem laranja. Esse aqui é de limão. Tem até aquela de zenzero. Zenzero é aquela coisa bem azida. De colocar no chá pra garganta. Como chama? Não lembro. Não lembro também. Gengibre. Gengibre. Dispensio. Ó, esse é um dos estandes mais ajeitadinhos. Kinder, bachio, pistachio. E os preços são basicamente muito parecidos. Sempre R$5,50 a cada 100 gramas. Check. Oh! Quase, coze? Quase, coze? Buona. A gente podia pegar uns pedacinhos, né? Um pedacinho de Kinder, de pistachio. Os preços são todos iguais. Chiramisu. Tem cubano, um de bays e a mar do capo. Queria experimentar a mar do capo. Quer pegar uns? Vamos pegar uns? Vamos pegar. Vamos pegar. Os preços são sempre muito parecidos. R$5,50 a cada 100 gramas. Em quase todos os estandes. Ó, uma das coisas que eu mais gosto são os tartufos. Que são espécies de bumbum, né amor? É, um bumbum e um tartufo. Porque tem um negocinho escondido de casa. É. E tem muito gente na feira. Crema catalana. Não sabemos o que é. Ah, eu sei que é bom. Aquele que eu roubei que eu experimentei em outro lugar. Ah, tá. É bom? Que não é tão doce. Que de coçar a garganta. É bom? Um creminho. Aprovado. Aprovado. E é claro que uma feira de chocolate tem que ter pontes de chocolate. Moranguinho com chocolate. É, tá quente, né? Pra comer. Waffle. Com chocolate. Meu Deus. Chocolate branco, chocolate preto. É, eu sou um dente. É, eu sou um dente. É, eu sou um dente. Barras de chocolate também. 100% do cacau. Olha os preços. 4,51. 3 por 10. Vários gostos. Quem aí na infância comia moedinhas de chocolate? Bom boloni. Mais conhecido na nossa terra como sonho. Ai, a coisa frita é bom, né? Tudo que é gosto. Brioches também. Ai, Deus. Por quê? Licores, grapas. De pistaca, não sei se não é um pouco enjoativo. Sinceramente. Eu gosto de pistaca, mas no licor, assim. Aquele ali é creme de ovo. Canoles. Macarons. Dai, pepe, dai, pepe. Macarons. Macarons. 1, 2,50. Que caro. 9 macarons, 20 euros. Por que que é tão caro, né? E deste lado temos... Inhabenta. Na minha terra tinha outro nome, que agora não pode mais falar. Né, amor? Hã? Na nossa terra isso tinha um nome que agora não pode mais falar. Não pode mais falar. Agora a gente chama de Inhabenta. É o quê? Inhabenta. Inhabenta? É. E tem de vários gostos, ó. Chocolate fondente, chocolate ao leite, chocolate branco, coco. Caramelo. Deve ser bom o caramelo. Mel. Morango. Vamos pegar uma? Eu gosto. Vamos pegar uma. Pelo menos uma. Essa é de caramelo. De caramelo? É. Ou será que é muito doce? Ou de morango? Eu não vou pegar uma de caramelo. Caramelo? Será que não é muito doce? Não pode ser que seja. Vamos ver. Vamos pegar uma. Tem até a fábrica de chocolate aqui. Eu vou mandar. Cerveja ao cacau. 12 euros. Se não fosse tão caro, a gente ia até levar uma pra provar. Mas eu não acho que seja bom. Então eu não vou arriscar. Aqui a cascata de pistachio. E aí um waffle? Um pistachio? Quanto custa? 5 euros. Já tá suado. Ah. O pistachio é mais caro. Também branco. Ao leite. Hum. Que delícia. Nosso famoso touro. Nossa famosa fonte de touro dessa vez de água. Hoje virou um touret de chocolate. Então, gente. Aqui na Piazza San Carlo, ó. Piazza San Carlo. Tem todo o programa do evento. E aí tem todos os dias e horários. As programações que vão acontecer aqui na Piazza. Nesses estandes da Piazza. Tem alguns encontros com chefes estelados. Enfim, tem várias coisas. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do calendário do evento. Mas se alguém tiver por aqui e quiser ver aqui, não tiver acesso à internet, aqui tem. Ó, é assim que faz as ferramentas de chocolate. Esmalte. 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 Ó, daquele jeitinho ali que depois sai todas essas coisas aqui. Sapatinho, sapatinho, esmalte. Vamos ver o que mais tem aqui, peraí. Peraí que tem muita gente hoje, tá uma confusão. La moca está. Fantasminha. Pouco caro os comuns, na minha opinião. Lamborghini. Ferro. Ó, as ferramentas. Ele tem mais ferramentas. Dá pra sair aqui. Máquina fotográfica ali. Muito legal. Nós estamos em uma estande de sem glúten. É o primeiro lá. Sem glúten que a gente tem. Mas tem glúten no... Sei lá. Que graça. Sismo. Gostou fazer? Gostou demais, amor. Hum, que delícia. Nossa. Esse é de palermo. Gente, tem também uma cozinha, pra quem quiser. Pratos mesmo, salgados. Porém, com chocolate. Batuta de fazona. Chocolate branco e fundente. Brasato de vitelo. Arnebiolo. E favas de cacau de Madagascar. Rabiolo de Anduja. Gabiolo de Anduja. Uau. Ah, aqui tem o cardáquio e os preços, ó. Um trizante pasto. Um primo, segundo. Ou um menú degustação, que deve vir um pouquinho de cada um. R$40,00. Acho que é caro. Parece pasta americana. Alguma coisa com pasta americana. Não? Estou errada? Cidiana. Ah. Salame de chocolate. Esse a gente faz em casa. Quem aí já assistiu o vídeo do Petzl? Tu viu? Eu tava falando que esse a gente faz em casa e que tem até um vídeo seu fazendo, né amor? Quem não assistiu vai lá assistir. É muito fácil. Tem que fazer outros. É. Petzl, 4 euros cada um. Mesmo preço em quase todos os estandes. Os preços muito parecidos. Petzl, chão, tô ali, manchelo. Ai, a limonchelo dessa, é uma delícia, amor. Eu acho que sim. Acho que vou pegar uma limonchelo. Eu acho que é... Vamos pegar uma limonchelo e uma crema marina também. Eu acho que é... Vamos pegar uma limonchelo e uma crema marina? Pode ser. Eu acho que é tipo aquelas massinhas podres, sabe? Assada. Nunca comi. Vamos provar. Com vocês o provador oficial. Ah, eu sou o provador oficial. Vamos pegar uma provadora oficial. Vai, prova. Tá. Então esse aqui é o que mesmo? Esse acho que é limonchelo. Um pasticciotto. Pasticciotto é limonchelo. É limonchelo. Vamos ver. Bom? Uhum. Pera aí. Mostra ali. Que bom. Não sei se focou. Bem bom. 3 euros cada um. Não é barato. Nossa, bem dormido. Bem macio. Tem bastante creme. Vale a pena. Vale a pena? 3 euros? Aham. Então tá. Você disse que vale a pena. Eu vou provar e vamos ver se vale a pena. Começou a época dos panetones. 16,50 um panetone. 25 um panetone. Just that. Os menorzinhos, 16, 15. Sem glúten. Esse tem brûlê. Ah, tem água. Pega um brûlê. Chocolate quente. Bombardino. Eu não sei o que é. A paneta é tão quente, né? Pois é. Olha que lindo esse chocolate. Esse tá bonito, né? Nossa. Nossa. Olha que lindo esse chocolate. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL